Hoje você falou que você é especialista em algoritmo e a maior reclamação e a maior dor de cabeça e o maior desafio é o tal do algoritmo. Talvez seja a palavra mais esquisita que mais faz sucesso no momento. Algoritmo. O que as pessoas precisam entender para mapear o tal do algoritmo e o público? Então, imagina o seguinte, a gente está aqui dentro do Spotify, estamos dentro do YouTube, se eu posto também? Estamos dentro de todas essas redes. O que o YouTube quer? Tempo de usuário. Sim. Simples. Tempo de atenção. Ele quer que você fique aqui, cara. É só isso que é o algoritmo. Ele quer que você fique aqui. Como é que a gente faz para a pessoa ficar aqui? Eu mando ela para o Instagram? Não. Não mando. Eu pego o cara do Instagram e mando para o YouTube? Se o Instagram também quer tempo de algoritmo? Não mando. Você imagina aqui, se o objetivo daquela rede social é conseguir tempo, o que você tem que fazer para ela, para o algoritmo gostar de você? Retenção. Retenção. Tempo. Não, você tem que manter essa pessoa ali, presa, naquela plataforma. Claro. Se você mantém essa pessoa na plataforma, o algoritmo gosta de você. O algoritmo nada mais é do que uma coisa que age em benefício próprio daquela empresa. Ele simplesmente quer que o usuário fique ali. As pessoas que têm problemas com o algoritmo, elas frequentemente desrespeitam todas as regras que aquela rede social fala para você não fazer. Então, você vai lá no YouTube, ele tem um curso. Você já fez? Você tem um canal no YouTube. Eu não fiz. Tem lá um curso. Tem lá um curso, o Google Education, com sei lá quantas aulas. Tem trocentas aulas naquilo ali, explicando cada coisa. Como é que faz uma thumb, como é que faz um título, o que pode, o que não pode. Aí que você pega a pessoa, ela desrespeita tudo aquilo e fala, ah, o algoritmo está contra mim. Pô, se você não lê o manual de nada, o mundo está contra você. Se você pegar esse ar-condicionado, em vez de ligar com o botão, você bater a cabeça nele, ele te odeia. Porra, não leu. Não leu. Aí com rede social é diferente. Ah, não. Isso aqui não vou ler, não. Cara, como que você não lê? É a principal plataforma. Você vê criador, o cara tem 5 milhões de seguidores, cara. É a ferramenta de trabalho daquele cara. É a enxada daquele cara. Ele não opera a enxada daquilo. Ah, eu quero um profissional que faça isso por mim. Sabe quem vai fazer isso por você? Ninguém. Porque se a pessoa soubesse fazer isso, ela não estava trabalhando para você, fazia para ela. Perfeito. E talvez você ache que gera um certo tipo de questionamento, Raul, que é o seguinte. Por que eu vou seguir o manual da marca e não vou ser autêntico, ter a minha própria personalidade? Isso não tem nada a ver. Não tem no manual isso aí, não. É típico de quem não leu o manual isso aí. Ah, entendi. Não está escrito isso. Lá está escrito as melhores práticas. Quando você falou para mim que você faz live bêbado, você fala da sua verdade, você não quer... Isso, isso sim é autenticidade. Mas isso não significa que você não esteja cumprindo os requisitos técnicos, talvez seja isso. Eu estou cumprindo tudo. Eu não vou lá e falar assim, gente, temos aqui um whisky. Eu falo assim, olha, gente, essa bebidinha colorida, que legal, e eu bebo ali na live, tranquilo. E aí, fica o bebo das pessoas, percebem, todo mundo percebe. Não precisa ficar gritando que aquilo tem álcool. Por quê? Porque a legenda daquilo vai ficar com álcool, sei lá o quê. O YouTube vai distribuir menos aquela coisa. Se eu for violento com as palavras, vai distribuir menos. Se eu xingo pra caramba, vai diminuir o CPM. Então, são coisas que estão escritas ali no manual. Onde você gostaria de expor a sua marca? Você gostaria de expor num cara que ele está falando que bate na mãe? Ou você gostaria de expor num cara igual o Ivan, que tem um trabalho super legal e que divulga pras pessoas? Beleza, o algoritmo quer evitar só isso. Ele quer evitar que a Coca-Cola apareça no anúncio com o cara que bate na mãe. Só isso que ela quer evitar. Não só isso. Essa é a base do algoritmo. É a base do algoritmo. Ele está tentando distribuir o tipo de conteúdo que produza o melhor resultado pra aquela rede social, gera o maior tempo de retenção e que produz o melhor resultado pras marcas. Ah, o YouTube é vilão, não sei lá o quê. Está prejudicando os criadores. Nunca tive um vídeo derrubado, nunca tive um vídeo desmonetizado. Mas eu li o algoritmo. Eu li certinho. Li toda a recomendação. Li o Guidelines do YouTube inteirinho. Fiz os cursinhos. Tem um curso. Você faz a prova no final. E aí, cara, você terminou aquilo ali, você não vai ter problema nunca mais. Eu nunca tive um vídeo derrubado. Super interessante. Aliás, eu vou fazer. É ótima dica. Eu aprendi isso hoje. Cara, é fantástico. E sério, o Google tem lá tudo, tudo, tudo. Estou falando assim, cada coisa, sabe assim? Qual que é a melhor cor pra usar na Thumb? Tem isso escrito no YouTube. Caramba, cara. Eles deram tudo isso pra você. Quantas cabeças tem que ter na Thumb? Eles têm um estudo lá mostrando sobre isso. Ah, deveria mostrar o Ivan e o Raul nessa Thumb aqui? Se você ver lá, tem. Tem as melhores práticas. E isso vai te ajudar a te ranquear melhor. E ele quer que você ranqueie melhor. Você é um cara que está produzindo conteúdo pra aquilo ali, gerando visita pra aquilo ali. Esse negócio de achar que o algoritmo te odeia que é o problema. Não, o algoritmo não te odeia. É você que não está lendo o manual. É porque não tem como. Nada funciona sem a gente ler. Não tem como. Nada funciona sem a instrução. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma